Roma 2015. Olha, essa história parece um filme, mas é verdadeira. Vou contar tudinho pra vocês. Estávamos morando em Roma, um sonho, eu estava realizando um sonho, mas esse sonho acabou se tornando um pesadelo. Por quê? Porque o custo de vida em Roma é super alto e o meu salário não conseguia arcar com as despesas. Pois bem, eis que decidimos entrar em um novo business e tivemos que sair da cidade de Roma para ir para uma cidade menor. Como vocês sabem, o desespero te faz fazer coisas impensáveis, então era um momento que a gente estava topando tudo, qualquer coisa. A gente tinha somente um dia de folga para poder explorar as cidades e entrar em contato com as imobiliárias para poder ver essas casas e alugar uma eventual casa, quem te gostasse. Foi uma quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha se organizado para ver 3, 4 casas e conversado com umas 3, 4 imobiliárias. Vimos umas 3 casas que relativamente nos agradaram, mas a que mais nos interessou foi a última. Essa última, o cara da imobiliária chegou atrasado, chegou fumando um cigarro e falou Uh, esqueci a chave da casa. A gente tinha viajado só para isso. E ele falou, ah não, mas eu posso te mostrar no celular aqui. Pegou o celular e passava o dedo assim ó, com um cigarro na minha cara. E no final das contas eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou ligar para vocês, a gente vai conversar entre a gente e vou ligar para você. A verdade é que eu brochei completamente, não vi a casa, então como eu poderia confiar nessa casa. Sentei na sarjeta, literalmente sentei na sarjeta e já estava a ponto de desistir. Falei para minha esposa, ah, vamos embora, deixa para lá, esquece isso. Sentado na sarjeta, ela não queria desistir e começou a andar ao redor da praça. Nesse momento estava esperando o trem para voltar para Roma. E aí ela achou um panfleto colado em um jornal, escrito à mão. Alugo, casa, número de telefone, Massimiliano. E veio falar para mim, eu estava tão desolado, tão pé da vida, que eu não queria ligar nem a pau. Falei, não, 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 vamos embora, o trem está chegando, vamos embora. Ela insistiu e me fez ligar. Eu liguei para a pessoa, a pessoa respondeu imediatamente, foi super solícito, foi nos buscar na estação de trem e nos levou até a casa. Nossos olhinhos brilharam, era tudo que a gente precisava. Tinha jardim, tinha dois quartos e o preço era acessível. Moral da história, por conta de não desistir, conseguimos passar essa fase muito difícil de nossas vidas e aqui estamos hoje para poder te auxiliar e evitar esses erros que cometemos no passado.